Música O programa Asfalta Manaus chegou com força total à comunidade União da Vitória aqui no bairro Tarumã Sul. Música Aqui o trabalho segue a todo vapor. Das 35 ruas que serão contempladas, 20 já foram entregues à população, inclusive 7 becos da comunidade. Ninguém podia nem andar, quando chovia ninguém podia andar, saia de casa. Agora já está muita melhoria. Hoje os trabalhos estão concentrados nas ruas 18 e 19. Em cada uma delas, 160 toneladas de massa asfáltica garantirão o recapeamento dos 250 metros de toda a extensão das vias. Música É banho de asfalto mudando a cara da cidade. Prefeitura de Manaus, o trabalho não para. Música